Eu ia não sei pra onde Encontrei, não sei quem era Encontrei o mês de abril Procurando a primavera Que bonito que seria Se houvesse compreensão Os homens não se matavam E davam se convivavam É tão linda a liberdade Até que se volviam Se houvesse compreensão E então Que bonito que seria É tão linda a liberdade É tão linda a liberdade